O deputado Valdir Cobalquini ocupou a tribuna na sessão ordinária desta terça-feira para falar sobre o estado de conservação de algumas rodovias de Santa Catarina. É um desafio, uma aventura, você transitar por alguns trechos. Eu falei da 163, uma BR-163, Rodovia Federal, no extremo oeste de Santa Catarina, classificada como a pior rodovia do Brasil. E nós fomos vítimas de novo essa semana, com um pneu que estourou, exemplo do que aconteceu na semana passada, aí na 282, no trecho entre o trevo do Irani até o Ponto Serrada, as pessoas de Santa Catarina não têm ideia do que sejam essas duas rodovias. O parlamentar relatou também que com o apoio da Assembleia Legislativa, a SC-163, no oeste do estado, está sendo revitalizada. O governo do estado, com a autorização da Assembleia, a aprovação da Assembleia, alocou 100 milhões de reais na 163, está em obras agora de restauração em concreto, e espero que em pouco tempo a gente possa ter uma rodovia transitável. Nós vamos buscar uma audiência com o DENIT, no sentido de apressar os projetos de construção de terceiras faixas e de restauração de alguns pontos que estão absolutamente intransitáveis. É uma vergonha para nós catarinenses, um estado de ponta da federação, citado como referência em muitos setores, mas a nossa infraestrutura rodoviária, especialmente federal, deixa muito a desejar.